Pelo amor de Deus, é, 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 vai bater no cara, mano, vai, Ei, vai, para, mano, pra quem isso, mano, pra quem isso, mano, pra quem isso, mano, pra quem isso, Entendeu? Eu tô com medo! Eu tô com medo! Não, por favor! Calma, eu levo ele embora! Eu levo ele embora! Não, não! Não tem problema, gente! Não tem problema! Oh, oh, oh! Oh, oh! Precisa disso! Precisa disso! Não tem problema, gente! É problema do coração! O que é que está morrendo?